Olá, meus amores! Seja bem-vindo aqui ao Newton Genuari, mais uma vez aqui, hoje de terça-feira. Galera, vou fazer aqui uma receita no canal hoje com vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo congelado. Olha, não tem condições, né, de fazer uma carne dessa. Mas eu vou tirar um pedaço desse aqui. É, pode ser esse daqui mesmo. Vou fazer um bife de panela aí com vocês hoje, beleza? Se você é novo por aqui, já deixa o seu like aí. E ativa o sininho pra nova notificação do canal. Bora pro vídeo! Então, sendo assim, bora temperar, né? Depois já passei ali no Paulo Norte, né? O freezer super gelado, você tá doido? Olha, tem o alho. Nosso querido é o amor. Sazon, né? Não pode faltar na sua receita esse aqui. Menos pra mim, cara. Tem que ter o alho e o sazon. Aqui o sal. Aqui... Depois eu lembro. É o colorau. E aqui tem o tempero baiano, né? Tá aí os temperos. Cadê a carne? O principal. Você vai temperar o quê? Você tá mostrando só o tempero? Tá aqui o nosso bifão aqui, ó. Fazer um bife de panela aqui. Muito bonito, olha. O jeito dessa carne aqui. Bonita, né? Tem umas gordurinhas do lado ali. Depois eu explico melhor pra vocês. São dois pedaços. Olha, fazer um bife de panela aqui. O bichinho deixei que tá pingando ali, ó. Porque eu acabei de descongelar agora. Entendeu? Como eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. A gente tava no Paulo Norte. Paulo Norte, Paulo? Ali no freezer ali. Tava tudo congelado, cara. Não tinha nem como. Tava empedrado aí, ó. Então já tá aqui. Agora eu vou pegar a faca. Perfurar aqui, ó. Pra o tempero pegar melhor. E aí eu vou temperar aqui essa carne aqui. Entendeu? Com esses temperos aqui. E a gente vai fazer o nosso bife de panela hoje. A panelinha já tá aqui esperando no fogão, né? Já tá disposta ali, né? E a gente vai fazer o nosso bife de panela hoje. Tá bom, galera? Já deixa um like nesse vídeo aí. Compartilha pra mais pessoas. Pro youtuber já indicar pra mais pessoas. Pra lá estar chegando aí rumo de sucesso. Beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal do Nilton Januário. Mais um dia aqui na cozinha. Passando nossa receita básica, né? Mas é isso. Bora pra receita aqui do nosso bife de panela. Tá? Uma delícia. Beleza? Eu não vou fazer o passo a passo, galera. Porque... Tô sem edição. Sem editor aqui, né? Um cara, um cinegrafista pra tá mostrando tudo passo a passo. Então fica um pouquinho meio complicado. Mas na medida do possível, eu vou mostrando pra vocês aí. E até nós finalizar essa receita aqui. Beleza? É isso mesmo? Poxa, abraço? Temos junto? É nóis. Bora lá, né, meus amores? Nosso primeiro passo é esse daqui, ó. Olha que bonito essa carne. Já temperei tudo aqui, ó. Tudo bonitinho. A panela já tá no fogo. Tá? O que você põe aí, Nilton? Deixa eu ver. Um pouquinho de alho. E um pouquinho de colorau. Entendeu, galera? Deixa eu passar um pouquinho a câmera aqui, né? Então, um ângulo melhor pra você estar vendo em casa também, né? Isso é muito interessante. Agora aqui já tá tudo prontinho. Olha como é que ficou a colher. Bem amarelinho. Agora a gente vem com o nosso bifinho aqui, ó. Eu tive que cortar no meio, né? Porque ele é muito grande. Olha. Bora lá, né? Ó. Aqui eu vou deixar ele cozinhar, galera. Já temperei tudo bonitinho, ó. Entendeu? Todos os temperos bonitinhos. Mais um pedaço aqui. Não vai dar pra aponhar assim tudo ele... Mas tá bom. Cubo. Cadê o tubo? É cadê o todos ou cubo e o tubo? Eu não sei como é que é essa palavra. Agora, aqui, ó. Por isso que eu tô usando essa colherzinha de silicone aqui, ó. Porque ela é pra servir isso mais leve. É como esse negócio de bater bolo também. Você vai só iniciar, né? Aquele fuê ali. Você só inicia ele só. A receita do seu bolo. Como eu fiz uma receita de bolo ontem. Lembra? Você assistiu? Eu vou assistir o vídeo ontem. Muito bonito. Esse fuê aqui é mais pra iniciar o trabalho só. Entendeu? Você deixar uma massa pesada, já não dá certo. Mas como a sua coisa não é boa, na outra hora eu paro dele. Outra hora a gente fala mais com detalhes. Galera, qual que é a intenção aqui? Vou deixar ele dar uma douradinha. Vou mostrar tudo passo a passo aqui pra vocês. Pra não ficar toda hora. Porque toda hora eu ficar aqui. Vem e volta. Vem e volta. E vai e vem. Aí daqui a pouco o vídeo dá um... Um porucutu aí já era, né? Aqui, ó. Como deu uma douradinha agora. Deixa eu fazer fácil. Olha aí. Vire. Olha que bonito isso aqui. Rapaz. Olha que lindo. Aqui, ó. Olha aí, meu câmera. Pra ver direitinho, ó. Vou mais uma douradinha nesse aqui. Pera aí. Aqui. Tá vendo que desse lado aqui já deu uma douradinha boa, né? Olha, olha, olha. Bom, hein? Você já reparou, galera? Já reparou? Não tem nem como não reparar, né? Toda receita que você vai fazer, dá uma sujeirinha. Entendeu? Mas faz sujeira mesmo, né, cara? Normal, tal. Depois limpa, né? Olha aqui. Vou pegar assim pra vocês terem uma visão. Vocês também, agora sim, meu câmera. Aí, coisa linda, ó. Tá vendo como ele ficou bem douradinho? Vou colocar bem aqui em cima, ó. Tá vendo que lindo? É isso aí, meus amores. Aí, deixa ele dar uma viradinha, né? Aí, ó. Agora eu vou fazer o quê, galera? Não vou mais mexer com ele. Já vou tampar aqui, bonitinho, tá? Fazer a nossa água. Bonito, você não vai colocar água na sua panela de pressão? Não. Eu não coloco água nela, não. Ela vai cozinhar só pré-cozido com a própria água da carne. Entendeu? Aí, depois eu volto aí mostrando pra vocês. Essa panela aqui é muito boa. Ela pega pressão rápido. Então, ali eu não vou colocar água. Entendeu? Eu não coloco água pra cozinhar a carne, não. Entendeu? Se precisar, depois eu coloco um pouquinho. Mas vou deixar ela pegar só a pressão mesmo. Com a própria água da carne, ela vai estar cozinhando. Beleza? E daqui a pouquinho a gente volta aí. Vou dar uma limpadinha nessa baguncinha aqui, né? Organizar. Passar um palinho aqui. Deixar tudo arrumadinho. Né? E é isso. Entendeu? Já lavei a lousinha ali. Tá tudo bonitinho. Então, esse vai ser o nosso bife de panela. Daqui a pouquinho a gente volta com o resultado aí mostrando pra vocês, né? E já deixa aquele likezão aí pra nós aí. Compartilha esse vídeo, né? Pra mais pessoas terem acesso à nossa plataforma. Beleza? Vamos deixar aqui. Tipo uns 10 minutinhos aqui. É o suficiente. Beleza? Então tá aí, meus amores. Nossa receita de hoje concluída. Tá? Coloquei um pouquinho de maionese aqui. Né? É. Quem quiser comer, né? É gostoso a maionese assim, ó. E agora bora pra nossa receita aqui, ó. Entendeu? Nosso bife de panela. Aí coloquei uns tomatinhos também. Uns pimentões. Cebula. Né? Aqui em cima só pra dar uma decoraçãozinha mesmo. Pra ficar... Pra ficar mais bonitinho, né? Nosso bife de panela tá aí, ó. Uma delícia. Faça na sua casa. Você não vai se arrepender. Ficou muito bom, galera. Olha, agora é só correr pro abraço, né? Deixa um like nesse vídeo aí. Ativa o sininho pra nova notificação. E rumo a sucesso. Tamo junto. Forte abraço. Tamo próximo aí. É isso aí. Obrigado, Deus. Mais um dia. Só Deus merece toda honra. Toda glória. Né? Ele tá acima de tudo. Deus tá acima de tudo. Ele que comanda os céus e a terra, né? E é isso. Aqui tem um pouquinho de maionese, né? Só coloquei aqui. Nem sei se eu vou comer. Mas aqui tá nosso bife de panela. E por fim, fiz um bife acebolado. Olha essas gordurinhas. Eita, cuidado com essas gorduras aí, Nitor. Ficou bonitinho o nosso desenho, galera? O que eu fiz aqui, ó. Tomatinho. Aí coloquei, né? A cebolinha, o tomate, o pimentão. Entendeu? A decoração aqui ficou muito da hora. Eu deixei essa cebolinha fritar, mas não deixei fritar muito, né? Que pena, galera. Não deu pra vocês acompanhar o passo a passo, né? Como eu falei, tô sozinho gravando em casa. Então, um pouco deselegante. Mas, graças a Deus, receita finalizada aí no canal, né? É isso. Então, tá aí. Nosso bife de panela, né? Um sucesso. Obrigado, Deus. Mais um dia. Tamo junto. Forte abraço. Até uma próxima aí. É nóis. Ficou uma verdadeira delícia. É nóis, gente. Isso só fortalece, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né? E a vocês que é inscrito no canal, que acreditou nesse canal. E se Deus quiser, a gente vai chegar a dar um passo muito mais além ainda, né? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Fica aí com essa linda imagem agora. Do nosso bife de panela, né? Uma beleza. E no fim, bife acebolado. Que benção, né? Obrigado, Deus. E... Fui. É nóis. Forte abraço.